Música Música Demais Música 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 Começando o voo Maneirinho, né, velho? Que isso, velho? Muito doido o caça, cara Eu curto demais isso aqui, velho De caçinha, velho Tonho Cruze Tá ligado? Você curte o quê? Caçinha? É um caçinha, tá ligado, filho? Um caçinha eu curto, tá ligado? A gente que o inimigo é aquela Aquela marquinha branca ali Ó, ó, ó O inimigo ali, ó Já era Eu achei que tinha acertado o meu caça, tá ligado? Saiu com fumaça na hora Só pra dar aquele gostinho, tá ligado? Só pra dar aquele gostinho isso aí, tá? Bom, bom Perrujadinho, daqui a pouco a gente Melhora mais, tá ligado? Fala, guerreiro Pergão, senhor Pergão Ah, é o meu agressor aí, né? Queria me matar, né? Ah, já cheguei, já tava falando perdão Eu não quero matar o senhor não, senhor Aí, ó Conversa com ele aí agora O que você queria fazer com ele? Vamos ver Não, senhor Mas eu não tive intenção de bater no senhor Em nenhum momento, senhor Claro que teve Se eu vier pra minha retaguarda Vai me agredir coragem Não, senhor Não, senhor O general Se não fosse o general Eu tava no chão até agora lá Não, senhor Eu não tive intuito de fazer isso com o senhor, não Qual que era a sua intuita e tal? Senhor, eu Assim, bater no senhor Não ia porque eu não sou louco de fazer isso Não louco a esse ponto, não E aí? Por que você ponderou ali na hora? Ele também conversa Senão você vai dormir aí Pega Não atira não Pega Esse agarra aí dele Caralho, ele passou direto Pega a viatura Está em direção à prisão Está em direção à prisão Estou com ele aqui É o único carro É um carro, né? Positivo Deixa ele ir do lado do carrinho dele aí Vamos continuar aqui Me convenceu ainda não pra sair daí Vai, me convence Eu sou meus companheiros, senhores E assim como eu tenho certa experiência aí já Eu já fui militar Você já foi militar? Sim, senhor Da polícia Entendi Mas e aí? A sua conduta foi certa? É essa aí que é a conduta? Não, senhor O superior, o senhor te dá uma ordem Você vai lá e ainda quer tentar bater nele? Não, senhor Me convence Você sai daí O que é? Bom, senhor Bom, aconteceu Foi o seguinte, senhor Eram meus companheiros, entende? E assim Eu não queria fazer ele sofrer, senhor Por minha causa Entendi Eu só ia pedir pra ele se parar de bater nele Você é tipo a Dulce Maria, né? Dulce Maria, senhor É Não conheço essa Não conhece, não? Não Entendi Eu só quero proteger ele, senhor Eu quero proteger minha pátria, senhor Quer proteger sua pátria? Vai fazer o seguinte Você vai ter um minuto pra pensar Eu vou ali chegar perto do tenente Vou chamar ele Ele vai vir aqui Se vira Elabora um poema Ou uma música E canta E canta Ou fala pra ele, entendeu? Um minuto você tem Um minuto, hein? Vamos ver se você sai daí Vai lá Vai pensando Nossa senhora Isso vai dar ruim demais, cara Não vai sair nada Daquele moleque, velho Ele tem uma coisinha pra falar pro senhor aí Vamos ver Fala aí, 07 Uma viola Uma viola? Vai no improviso Fazer uma serenata pra mim Vai no improviso Vai, vai Se vira, vai Quero poder fazer uma serenata pro senhor Aí, ó Agora sim, tá? Eu acho que agora Eu acho que depois dessa daí Vamos ver, né? Vamos ver, né? Pega a 5-7 Agora vem a serenata No final da instrução Tem um violão ali E aí o senhor vai fazer a serenata na frente de todo mundo Positivo ou 5-7? Dá uma palinha agora Pra depois você fazer pra todo mundo Só pra gente entender se vai dar bom Vai lá Se vai valer a pena Se vai valer a pena, vai Eu sei que eu errei Fui péssimo no que fiz Esprei os fundamentos do exército Do Cazugue Só isso? Ah, tem mais, né? Ai, hierarquia O que é aí, Terence? Vai, Guerreiro Ou então o senhor pode ficar aí Eu vou ficar na presa aí, né? Não, 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 não A escolha é sua Correndo, vai, vai Vai, bisonho, corre Pra onde, senhor? Pra onde? Vai pra casa Vai embora, Db Vai logo, seu bisonho Vai, peraí Pra onde? Tá correndo, moleque, velho 07 07 Eu dei a instrução Posso inculcar o gorro E depois entrar em forma, 07 Cadê o seu gorro? Esse português é muito bom Merece pagamento em barras de ouro Sai de forma, 07 Aí, 07 Vou te dar uma nova chance De você me agredir, 07 Não 07 É com você Tá chorando, 07? Não 07, você tem Não, não 13, não Fica os dois aqui na frente Ele tá querendo não, olha lá Ele tá falando não Mas eu não tenho o gorro 0, 0 não, senhor 13, não 13, não Ele tá falando não, olha lá Você tá ponderando, 07 Você é monstro, né? O senhor recruta mais ponderão que eu já vi no exército O voo 07 Verifica se o seu pelotão tá em condições da instrução Se tiver, pode seguir Sim, senhor E aí? Até hoje, ô Chiri Colou lá Colou Atenção o pelotão Sentido 13 Permissão, xerife Perde! Eu vou ter que gritar e os teus ouvido Que que é isso, cara? Permissão, xerife Bom, isso é isso Acho que ele não ouviu não Vou ter que falar de novo pra ele ouvir A próxima vez que eu tenho que falar com o senhor O senhor vai pagar 10 cangurus Na frente de todo mundo, 13 E aí, e aí, e aí? O senhor tá sem fuzil, 13? Ô, xerife, e aí, xerife? Olha esse monstro sem fuzil mesmo Olha esse monstro sem fuzil mesmo Vai, xerife, vai, xerife Vai, ordem unida rápida, vai Depois de falar, bora Depois de ser punho Vai, 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 vai Bora, 07 Que que é isso, cara? Tem um cachaceiro Tem um cachaceiro aqui no meio, cara A leia-noite lá na mata Eu vim sair A leia-noite lá na mata Eu vim sair A leia-noite lá na mata Que começaram a rir A leia-noite lá na mata Que começaram a rir Tudo encapuzado no cerimonial Tudo encapuzado no cerimonial Rápido, rápido, xerife Vai, xerife, vai ficar olhando aqui pra nós? Seria como, senhor Iluminar, porque minha visão é um pouco escura Iluminar? Eu vou te iluminar Chega aqui, xerife Tira essa arma da mão, vai Tira esse armamento da mão, xerife Vou te iluminar, vou te iluminar Vai, pra conseguir enxergar Você acha que eu tô brincando com você? Vai logo Se vira nisso aí logo Vai, xerife, vai Pode unida Eu achei que a aeronave do general chegou com essa chuva aí Com certeza ele chegando Tá horroroso, xerife Pelotão Descansar Que isso, mano, olha isso Olha esse raio lá no fundo Pelotão Descansar Vai ficar assim até amanhã ele, né? Pelotão Com sentido São pelotão De continência Para o general Cadê o general? Ah, não Apresentar arma Meu Deus, agora bagunçou tudo Que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus do céu Ele vai apresentar arma mesmo assim Desse jeito O guerreiro tá apresentando arma com o fuzil na testa Olha lá, ô, olha lá É um monstro E o cara ainda executa isso O cara tá aí Pelotão, descansar Meu Deus, eu fui promovido, cara Tá nem tempo dos caixas Descansar Para com isso, xerife É um vicioso, guerreiro Sentido Vai ficar assim a live toda, pô E aí? E aí? Ah, rei, José É um monstro Olha isso Senhor, permissão para apresentar o turno para a instrução Mas se der permissão, ela tem quase 10 minutos, vai Xerife Zero, zero Caiu no nascimento Portador do passaporte 524 Que é isso? Apresentando o turno para a instrução Alfa, Bravo e Charlie Ele tá querendo aqui abrir uma conta no banco? Que que é? Tá falando comigo? Ele não consegue fazer o previsto Ele inventa o capitão Inventa, inventa Ele inventa Ele quer colocar o jeito dele Nunca vi xerife apresentar com número de CPF É a primeira vez agora Vai de novo xerife Vai, some Vai, faz de novo Senhores, apontar armamento Fogo à vontade Supressão Acionando munição Acionando munição Um disparo por vez Controla o dedo Tiro intermitente, guerreiro Bora Por vez Supressão Segura o dedo, guerreiro Segura o dedo Armamento automático É pra gastar mesmo Tiro intermitente Acionando munição Três por vez Semi-automático Três por vez Bora Três por vez Três por vez Três por vez Só tem que aprender isso aí Bora Tira nos dois alvos aí Se eu tenho dois silhuetas Supressão de pouco Supressão Apenas Última forma Acionando munição Apenas um disparo por vez Se eu não tivesse reflexo Eu me matava agora Nem recruta Que isso Olha só quem é que tentou te dar o soco de novo Ah, não é possível É o xerife Não, não, não O xerife Eu acho que tem alguma coisa contra o senhor, tenente Não, zero, zero É ele de novo Você vai dormir na cadeia hoje De novo Não, perdão Não quero que você fale em libra comigo não Que isso, cara De novo Perdão, senhor Perdão, senhor Perdão As minhas dúvidas foram sanadas, ô xerife Você carrega o armamento Vai, Treze Carrega o armamento Vai, Treze Fuzil na mão Bora, Treze Isso Desculpa, senhor Isso Bata Desculpa Pede desculpa Pede desculpa, né, Treze Pede desculpa, né, Treze Treze Eu tô vendo o seu fuzil Bora Então, seu braço Seu dedo É seu fuzil hoje Como é que carrega o armamento, Treze Não, isso aí Você tá com um fuzil Você tá com um fuzil na mão, vai Aponta o armamento pra frente, vai Aponta pra frente Não baixa e você não vai meia direção, não Vai, recarrega o fuzil Tá quebrado, tá engatando O que que é? Vai de novo Carrega o armamento Ó, eu vou fazer aqui Você tem que fazer igual, ó Isso é beatbox ou recruta? É pra carregar, ô recruta Recruta, tá vendo aquele xizinho lá no fundo Azul, ô recruta? Sim, senhor Eu quero rajada naquele lá, ô recruta Vai, rajada de fuzil Não, eu quero mais, eu quero mais Tá parecendo o Kiko chorando, vai Não foi minha mãe Ó, agora eu quero só Semi-automática, vai Mais alto, eu não tô ouvindo o tiro O tiro é sempre alto, né? Eu não tô ouvindo esse tiro Bom, sequência, vai Sequência de tiro, vai Vai, continua que tá parando Esse aí não é aquele que queria levar o armamento pra casa, né? É, deu 13 Isso Metralhadora agora, vai Vai, rajada Tá acertando, a mira é boa, a mira é boa Tá acertando, vai A mira é boa, a mira é boa Agora Recarrega o armamento Guarda o armamento Boa, boa Aí sim Gostou? Gostou do Dispara? Sim, senhor Você acha que você foi bem aí, no Dispara? Muito bem, senhor É isso, cara Apresenta, guerreiro O senhor não está sozinho Apresenta o... O que é, senhor? Apresenta a sua mãe e seu pai pra mim, guerreiro Quem são eles? O nome do meu pai é Arthur, senhor Tem mais aí, guerreiro? Minha mãe é Maria Isso, a tia, mais próxima Qual que é o nome da tia mais próxima? É, quem não fez a minha tia? É Sônia Maria Vem, vem, vem E o primo? Primo, o que você mais se identifica? Brinca com ele Eu acho que não falta... É o primo? Certo Leonardo Nascimento Entendi Entendi, então isso aqui quer dizer que a gente aumentou o nosso grau de intimidade, né, menino? Olha, eu estou mais próximo do senhor O senhor confirma? Sim, senhor Certo Agora vamos parar com a escolinha e apresenta o seu pelotão, bizonho Postura Bora Isso Levanta O outro trouxe o violão ali, velho O outro trouxe o violão, cara Bora Senhor Tenente Pode vir aqui, por favor? Tudo bem, então Vou começar, hein O que você vai fazer? Primeiro fala no seu bizonho Eu vou fazer uma serenata de uma letra Que eu fiz Prontiga Você que fez, né? Eu sei que eu errei Foi péssimo que eu fiz Quebrei um dos fundamentos principais É a mesma coisa, pô Respeitei os senhores e passei por cima das ordens O superior Eu não tive a intenção de agredir o senhor Não Agora sim Agora sim Perdão Perdão por ter tentado agredir Continua aí Eu tive a intenção Parecia até uma bateria de novo Vai Tá se soltando, vai Não tive, não Senhor, por favor Me perdoe, senhor Não tive a intenção Eu só quero poder Proteger Os meus companheiros Em dias de guerra Prometo Manter A pátria brasileira Segura de ameaças Segura aí, segura aí Isso é improviso, guerreiro Ou o senhor está apenas Tenho até anotado isso Improvício Não tive a intenção Mas tropecer E cair com a mão Na sua Foi engraçado pra você Não, não estou indo não Tá não Eu não estou vendo que você não está rindo Continua Vai, eu quero o refrão com agudo Me perdoe, senhor Não tive a intenção De agredir o senhor, não Me perdoe, senhor Não tive a intenção De agredir o senhor, não Me perdoe, senhor Me perdoe, senhor Tem que ser o grafinário O grafinário De agredir o senhor, não Bom, excelente Guarde o violão, guerreiro Guarde o violão Vou colocar na vetro, pode ser? E aí, companheiros do recruta Não tive a intenção de agredir, não Porém, ele tem 10 segundos Perdão, senhor Foi o trombo, 10 segundos Quer dizer que sua cara Sua mão batendo na minha cara, né Foi sem intenção, né Ele riu, tá? Foi sem intenção, senhor Guerreiro, atrás do senhor Tem quatro jurados Pode olhar, guerreiro Pode olhar Quatro jurados Brasileiros aí Militares Bons Críticos, tá, guerreiro? Não vou falar que os guerreiros São críticos Porque tem que ser Tá no sangue, certo? Então, guerreiro Eu vou fazer uma pergunta Pra eles E aí, quem tiver de acordo Eles vão se virar, certo? Dos militares efetivados Quem acha que o militar Cantou bem Vire-se Ah, não, não Não, ele não se bisou Não, ele não se bisou Vamos dar vontade aí Joguei Meu amigo Meu amigo Tá de borracha Isso Vai, levanta, levanta Levanta Deu uma risadinha Deu uma risadinha De... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pelotão Ah, meu Deus Descansar Tô cansado Fica até amanhã isso aí Vamos ver, 0-3 É, vamos ver Pelotão Isso Sentido Tô contente, né, André? Olha, André Só que ele deve estar contente Sentido Alô, 0-3 Só fica nisso, cara Dá pra ver a animação da tropa Ah, para com isso Vai ficar toda hora nisso aí, ô palhaço É isso que eu tava agora Eu falei, o 0-3 Ele tá perto de esfundir Igual a granada ali, ô Meu Deus Só fica nisso toda hora Doido pra matar o combatente Esse é malemolência Mandar aí, guerreiro Olha isso aí, Zé Tá parecendo um umpa-lumpo Fantástico de fábrica Anda direito, militar Se conserta Enquanto eles estão fazendo TFM Eu vou pegar o caça ali Eu vou testar uns helicópteros Aí, se eu for fazendo TFM aqui Eu fico testando uns helicópteros O caça, tá ligado? Falaram que esse F-5 aqui Ele é o melhor que tem no exército Que ele é bem rápido, né? Vamos fazer esse teste aí Pra saber se ele realmente é rápido Eu gostei do F-16 Gostei também daquele... Dripping Eu já testei ele, né? Deixa eu ver como é que é esse F-5 aqui Eu vou rir muito Que doido, cara Nunca caí, pô Ainda mais de noite Já vi que vai sonhar Nossa, esqueci de pegar um paraquedas Eu tinha que ter paraquedas, cara Eu tinha que ter paraquedas, mano Vocês veem que eu sempre segui em cima da linha, né, mano? Tem que fazer isso, né? Pra ficar bem padrão, né? E a PB F-5 Iniciando a decolagem Quanto a linha? Valeu, valeu, CJ Me lembrou Ah, ele deu de doido, mano Ele tacou Ele tacou a chuva, mano Nossa senhora Agora me quebrou mais Agora Nossa, eu não vejo nada agora Me quebrou demais Que isso, irmão? Fumaça disso aqui, ó Você tá vendo, ó Quando você quebra muito Tipo assim, puxa muito Olha aquela fumacinha que fica, tá ligado? Como se estivesse quebrando a barreira do som Essas paradas Vamos lá para a direção da cidade aqui Pra gente poder Pra gente poder Ver alguma coisa Arrasante na praça Mano, olha isso aqui, mano Olha Mano, vocês estão reparando? Tá refletindo O que tá lá embaixo Aqui no vidro de cima Olha isso aqui Tá refletindo Que isso? Tá refletindo a cidade Dentro do vidro, velho Pra descer Ó É rápido e ágil, mano Gostei desse F5, hein Ó E essa curva, hein? E essa curva? Na moral Muitos ficam criticando, velho Mas na moral Olha isso aqui Parece que eu sou piloto de verdade, cara Ó É isso, irmão Na moral Nem quicou, tá ligado? Não quicou Tudo tranquilinho Vou voltar, então Vou voltar Primeira pessoa, então É isso que você está querendo, né? Primeira pessoa, né? No escuro Meu Deus Eu vou morrer Vou confiar aqui, não Ó Foi bom, foi bom Você acha que Você acha que esse tranco que eu tive aí? Isso aí é realismo Mas eu não quiquei aeronave nenhum, filho Aí é só porque Quando você quica Quando você encosta no chão Você dá uma paixada pra trás, tá ligado? Aí, ó Só pra avisar o O seu É Tonho, né? Tá me ouvindo aí? Hum Você não pagou a Uma vez semanal da sua casa aqui, velho Hum Tem que pagar, tem que pagar Vou aparecer aí, pô Fechou, então Demorou Espera aqui Hoje ainda? Hum Talvez, talvez Qualquer coisa eu dou um toque É, não sei o que eu vou dar um toque, né? Tá anônimo, né? Vou ver aqui Vou ver aqui Beleza Demorou Vem com o seu golfe, hein, mano Demorou, demorou, demorou A gente te reconhece Demorou, demorou E vai ficar me esperando lá, tá ligado? Acho que eu vou aparecer lá agora na favela Aí, é nosso grip, hein? Ó, nosso gripzão aí, ó Esse era pra ser o melhor, né? Vamos ver se esse aqui vai ser o melhor que nós temos, né? Aí, agora sim Agora dá até pra Pra ver o interior aqui, né? Os caras ligaram logo pra mim, tá ligado? Fazendo cobrança de aluguel Isso já não pode, tá ligado? Então eles já estão infringindo a lei, tá ligado? Aí eu tenho que contatar isso aí com a polícia já Deixa eu ver se pode dar uma olhadinha É aquela ali de baixo Só que não deu pra ver ela Mas ela tá ali embaixo O F5 é melhor? O que vocês acham? É, tipo, o F5 ele é melhor Vamos fazer uma descida rápida Aqui tá muito inclinado Fazer uma descida rápida Pra ver a velocidade que ele vai descer, tá ligado? Bom, daí que ele dá uma freada mais rápida, tá ligado? É igual a velocidade? É, parecida Mas, é aí, ó Ele também é bom, pô O Gripping também tá na mesma coisa que o F5, eu acho, hein? Tá não? Vocês não acham nem a mesma velocidade? 300 por hora Vou mostrar um pouquinho só pra vocês A habilidade, tá ligado? Tipo, o Top Gun, top Gun, top Gun, top Gun, top Gun Tem que ir no leito do Rio, leito do Rio, leito do Rio Top Gun, Top Gun Top Gun, Top Gun Que isso, véi Na moral Top Gun na veia, aquilo ali? Top Gun, aquilo ali? Topmula Na moral, vocês acharam que até que era o Tom Cruise ali, tá ligado, véi Primeira pessoa eu vou morrer, eu acho Ah, dá de brincadeira, cara Dá de brincadeira, cara Tá de brincadeira, tio Oh, na moral, véi Na moral, dá um loop e passa de base Da parada de novo, tá de brincadeira Aqui é piloto, cara Aqui é outro nível Horroroso, 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 horroroso Boa, mano Que isso, véi Que isso, ó Não, não Alguma coisa tá errada aqui, pô Essa é a aeronave, nem eu não, véi Aí, ó É pra eb, só pra informe Tucano do eb iniciando decolagem Brasil Bom voo, senhor Olha os bisões, ó É, esse tucano aqui, ele tem uma... Que isso, véi Isso aqui tá fumaçando já, tucano Aí ele dá pra ficar de lado Dá pra ficar de ladinho também, assim Só que ele é um pouquinho mais difícil, tá ligado Ele vai indo pro lado ali, ó Sozinho, mano Sozinho, parece que ele ganha vida Se eles viram Ele é ruim de ficar de cabeça pra baixo Já reparei isso Tucano Ele não é um caça, né, mano É um tucano, tipo assim Ele tem hélice na frente Será que ele também dá pra fazer aquelas manobras? Não dá, não Não é possível Ele é meio durão, tá ligado Não dá, não Ó, isso aqui é o seguinte, ó Estratégia Se você quiser fugir do radar inimigo Você tem que andar bem baixinho Perto das montanhas, tá ligado? Ó, fazer essas curvas aqui, ó Porque o radar do inimigo não pega você, entendeu? Então você acaba fugindo aí do radar do inimigo, ó Fazer esse caminho todo aqui Cucano Ai, caralho Bichinho, eu vou decidir quase que eu vou Nossa, olha isso aqui, cara Eu tô brigando pra ele descer, velho Mano, os caras estão em TFM ali ainda, tá ligado? Eu já fui, já voltei E eles estão ali ainda É normal, porque eu não sei como é que é esse bicho aqui, não Eita, caralho Esse aqui é sinistro, hein Esse é sinistro Não tem como recolher trem de pouso Que é... Tá na cara, né? Vamos supor que eu tô em perseguição a uma pessoa, tá ligado? Vambora Perseguição, perseguição Esse aqui não passa ali debaixo daquela ponte, né? Ele é muito grande, ó Eu não confio não, hein Ele é maior do que o outro lá, não é? Do que eu vou lá? Eu não vou passar ali, não Não vai passar nunca ali Achei que ele é muito grande, deixa eu ver Ele é muito grande, pô Vai dar ruim, ele dá ruim Ele é grande demais É um drone É um drone tamanho de helicóptero, né? E tem um City 2 aqui, será que vai? Vou ficar alto aqui pra não dar ruim, mano Dá? Dá, pô! Vai, pô! Vai, pô! Nossa senhora, dá duas pessoas Caralho, bichinho de quadro que vira, velho Vamos saber que o inimigo tá ali, ó Naquele campo de areia ali, branco ali na nossa frente, ó Taquei lá Vamos ver se vai chegar lá Oi? Ó! Oi, mano Olha ali, ó No chão, hein? Pega É bom, é bom, é bom, é bom Tchau, tchau.